O dia dos namorados já é no próximo domingo. A data está entre as quatro melhores de vendas para o comércio brasileiro. É muita loja com coraçãozinho pra cá, anúncio de promoção pra lá. E o PROCON, órgão de defesa do consumidor, está de olho em tudo pra evitar propagandas enganosas e outras situações que possam causar dores de cabeça aos consumidores. São a divergência de preços e também as vendas casadas oferecidas como garantia estendida, seguros, que não são previamente informados ao consumidor. O atendimento nas unidades do PROCON é de segunda a sexta em horário comercial. Em caso de problema fora deste horário, o consumidor deve reunir documentos que comprovem a irregularidade e trazer aqui no PROCON, como por exemplo, a ordem de serviço ou cupom ou nota fiscal, para que a reclamação seja registrada e o problema solucionado. Em caso de compra online, o consumidor deve ter alguns cuidados para não cair nos possíveis golpes. Sempre comprar em sites confiáveis, dar preferência por compras em aplicativos baixados no celular, nunca comprar por links ou anúncios em redes sociais ou e-mails. E também, em caso de algum atraso de entrega, o consumidor terá direito ao cancelamento da compra ou cumprimento dessa oferta.